Tem gente que mente e nem sente Nem sente e paga por essa maldade Por isso você tá descrente Que eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente nem engana nem tira a paz E quem não quis nada com nada quis acreditar E eu que quero tudo com tudo cê vem duvidar Banalizaram o eu te amo Tem gente que não sei te tá falando Sei que cê andou acreditando Banalizaram o eu te amo Agora qualquer boca quer dizer Que só eu que sinto por você Será que pra te convencer você inventou Da palavra que substitui a palavra de amor Tem gente que mente e nem sente Nem sente e paga por essa maldade Por isso você tá descrente Que eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente nem engana nem tira a paz E quem não quis nada com nada quis acreditar E eu que quero tudo com tudo cê vem duvidar Banalizaram o eu te amo Tem gente que não sei te tá falando Sei que cê andou acreditando Sei que cê andou acreditando Banalizaram o eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que só eu que sinto por você Será que pra te convencer você inventou A palavra que substitui a palavra amor O que só eu que sou de verdade Eu vou te amo Obrigado.